Somos a Aura. Nossa missão é encontrar e fornecer os minerais mais importantes e essenciais que permitam ao mundo e à humanidade criar, inovar e prosperar. Estamos presentes em cinco países das Américas. Brasil, Unidade EPP, Projeto São Francisco, Matupá, Almas e Escritório Corporativo de São Paulo, Colômbia, Projeto Tolda Fria, Estados Unidos, Unidade Gold Road e Escritório Corporativo de Miami, Honduras, Unidade San Andres, México, Unidade Aranza Azul. Produzimos 214 mil onças equivalentes de ouro no último ano, 28% no Brasil, 39% em Honduras e 33% no México. Temos um histórico consolidado. 279 milhões de dólares de receita anual, 100% dolarizada. 109 milhões de dólares de EBITDA. Para isso, trabalhamos com três pilares essenciais de gestão para sustentar nosso crescimento. Minimizar os impactos e contribuir para a preservação do meio ambiente estão entre as nossas prioridades. Sempre pensamos em todos que estão à nossa volta, colaboradores, comunidade e, claro, nossos acionistas. Todos devem ser beneficiados. Por isso, criamos o conceito Mineração 360. Comunidade, companhia e colaboradores. Acreditamos na construção de uma nova era, com educação de qualidade, muito trabalho, crescimento econômico e redução das desigualdades. Criar, inovar e prosperar. Somos a Aura.